Lembranças ai só Lembranças de um velhão Tem dois ali Flying kick, pulei de dois pés na boca dele Caralho, olha o cara aqui Ficou o cara Caralho, deixa eu sair um deles roxo Onde que ta? Ah espere aquele chequei Perto, então então então, uma caindo aqui Na loja Ai carambela ai na frente Você tá na área de Recon deles, eles sabem onde você tá. Vou pegar outro contrato aqui, viu? Ela tá minada aí embaixo, ó. A galera tá tudo aqui, ó. Tem drones de Recon voltando pra aí. Cuidado com a sua posição. Você tem reflexo de gato. Tem reconhecimento aéreo passando bem aí. Vai pra outro... Caralho. Pegar um ataque. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Não é malha. Em cima ali, ó. Tem um ali. Ele aqui na casa do lado. Tem um em subir nenhum. Vai subir, vai subir, vai subir, ó. Vai subir. Tá aqui embaixo, ó. Ali o canhão. Tá aqui embaixo. Ele tem que... Tá ca... Tá ca... Tá ca... Vai gente aqui, o grupo. Tá em cima. Ele tá bem em cima, tá bem em cima. Tá... Caraca, porra, hein? Ó, vai subir o escala aí com você. Não vai atrás, não vai atrás. Ai, querido Pô, não vai, velho, a gente tá na posição boa Cuidado O seu esquadrão entrou na zona segura Aí o cara descendo aqui, ó Muita com ele aqui, ó Ah, domina a arma aqui em cima, Bia É três aí, filho Cuidado, filho, joga três aí numa porta Até os caras não vêm Eu ganhei sua, sem sair nem eu pego ele Tem que correr pro outro lado Ah, não, bati meu pé ali na parede Quem que vai? Quebrei o pé, me mata? Tem bastante Ah, vou lá, vou lá, quero, 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 quero Eu já tô com os dois guardados Meus dois, roxando, grego Deu bem Alguém sangue levantar? Olhe os caras passando lá na frente Volpeiro, mano Subindo aí pra tu girar essa amarela Vai, vai, vai Por isso que eu falo Se o time tivesse todo mundo junto ali em cima Tomei outro Um cara nunca ia ter subido, tá ligado? Três tiros, que doido Aí não vai um por vez, né? Ah Ah Ei, chegou Morri já Ah, tá ligado Bang Vem Vem, safado Vem Não, uma arma aqui Toque corda Um tanto da caçada falhou Agora é só Tô voltando pra luta Aproveita a chance Cuidado agora A resurgência vai acabar Vem, afinal Vem, lá pra frente ao lado Todas as futuras vão na segura Atenção, um esquadrão tá rastreando você Soldado inimigo chegando Que legal Ai Ai Uhum Achei despecimento Ha, né, eu achei despecimento O gráfico está de volta na luta Pra nós Bom trabalho A mão da banda Aqui no canto Aqui, ele desceu lá na frente Paz Tem a vida Tem erva cadeira pra mim aí Time, vamo dominar logo onde é que é Aqui ó, já tô aqui já Boa moleque Aqui na escada aqui ó Tô do outro lado Tá salvando a amiguinha dele Porra, eu pensei que vocês tinham vindo comigo mano Não, eu creio que não vai ficar venhendo Tô pedindo do lodos dela Pode pegar Ó, tá ficando aqui cachorro Tá ficando aqui Papai Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Ai caralho Bora, gringo Bora pra onde, grado? Levanta a mão Tô subindo Tem que subir lá, porra Bora, bacaria aí Vou pegar o que Tô com o que Que maluco Que maluco Que maluco Tô com o que maluco Mano, é Bado de batata Morre Três com o que maluco Eu já falei, mano Tem bagulho aí, mano Pega a porta aberta O cara se fode Tá aqui pega, bicho Mano, vamos pegar ele, vamos pegar ele Galera, eu estou na brincadeira O quadrão entrou na zona Vai, vem Ah, tá dominado É aqui mesmo que a gente vai ficar Você tá se perguntando, caramba, derrudei 3, mano, não ganhei nenhum aqui A placa aí, filho A placa aí Tomei lá de baixo Tomei lá de baixo Eles vão subir Pro qual lado, pro qual lado Pro qual lado O time despece do caralho Vem pra de perto, mano Que que tu foi fazer aí, mano Vem pra cá, mano Agora eu não volto Em cima, em cima Calma, calma Tá, tô meio do caral Cai aqui ó Cai aqui ó Caiu aqui ó Caramba, ó Vai escada Não deixou nada Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. É um só e agora um só e agora um porro. Tem um aqui, ó. Castigando na área. Falei, falei, falei. Ai, caralho. Vai pegar pra lá e depois vir pra cá, né? Floresceu, né? Vai, vai pra ficar. Cara embaixo também. Ai, meu velho. Olha que coisa descendo. Mas tem um inimigo. Eles perderam o inimigo. Ó, tão mirando em mim. Ó, vamos segurar aqui que nem quando eu atravessa pro outro lado. Uhum. Vai lá lá. Vai lá lá. Ah, o cara tava esperando. Ah, o cara tava esperando. Shhh. Caralho. Caralho. Só gênio nesse outro time. Fiquei aqui dentro. Fiquei aqui dentro depois vai. Fiquei aqui dentro depois vai. Não, pô. Tá maluco. Olha, passou aqui dentro. Vem aqui perto, velho. Volta pra casa, velho. Tá aqui ele, porra. Não vai lá, caralho. Porra. Muito burro, mano. Não vai atrás, viado. Caralho, tá no final do bagulho. Joga safe, mano. Para de ser burro. Joga isso aqui há 15 anos. O cara tá na minha frente, porra. Vou deixar de matar ele. Só tem dois aqui em cima. Só tem três aí em cima. Não. E você não tá? Foi. Não, tem. Vamos lá. Boa. Ai, morri. Na frente. Mais um atendor aí. Caralho. Sabia, mano. Azul. Derrubado. Me ajuda. Ixi, eles estão muito bem. Na tua esquerda aí, azul. De baixo, do lado de fora. Todo mundo tá aí. É o molequinha que é o pior, mano. Meu Deus, se vir na moral, mano. Mano, o cara tava comigo, doido. Cagou a partida. Cagou a partida. Pegou pro pirralinho aí, ó. O cara tava comigo, doido. Cagou a partida. Na hora que eu vi o cara em baixo. Não tem que ir atrás, viado. Não tem que ir atrás. Espera lá. Um squad fechado. Tu corre atrás dos caras morrem igual batata. Inclusive, ele saiu correndo também. Por isso, mano. Tava eu e ele, pô. Tava eu e ele, pô. Por isso, mano. Tava eu e ele, pô. Não, mas eu não ia aí. Eu só fui o que você foi. Eu tava segurando pra atravessar. Ah, era tu que tava comigo? Então. Já tinha passado a carro. Eu falei, vamos segurar. Tem essa travessa. Eu vou te contar a carro. Foi mal. I am sorry. I am sorry. Eu, pô. E eu, pô. Tem um português que não vai adorar. Ah, ele magoou, ele, pô. Magoou. O grego vazou? O grego vazou? O gengiquite foi? Não sei, mano. Isso é de quê? O gengiquite? Estou buscando outros. Era tu que tava lá ou era o nasal? Não era o Silver não? Era eu, porra, na hora que ele falou lá embaixo Foi eu que comecei a cagar o bagulho Foi eu que fui em cima dos caras Não era pra mim ter ido Só um jogo, galera Levo logo pro lado sentimental da coisa Não vê o grego aí? Não sei se ele vem não, mano Acho que ele ficou Magoativo Magoativo Ele levou pro coração mesmo Não liga muito pro level não Foi esse moleque que matou a gente, não foi? Eu juro Sacanagem É que o grego falou que a gente perdeu pras criancinhas lá Ai, ai, ai Amém? Caramba já tá aqui Eu não tenho só a ganhar agora. Foi mal, era uma bola de... Todas as estações, Shadow 1 falando. A nossa mobilização foi autorizada. Brincadeira! Parumbé, Figuileiro... Vai entrar no mapa Kidds, viu? Mapa Kidds? Ai... É... Resurgência! Sobrevível para o seu time poder remobilizar... Termine alvos para atravessar... Alvos de batalha... A maior prioridade disponível... Olha a localização do alvo no seu mapa... Dois gatos em anto... Inimitivo... Inimitivo... Não dá pra perguntar em direto... Tá louco... Mas tem um cara aqui... Tem não... Vai-te-bora daqui... Vai-te-bora daqui... Vai-te-bora rapaz... Tem uma negócio... Olha aí, tem dois aqui ó... Um deitado e um se levantando... Hahahaha... 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 Baga-bunda rapaz... O cara não viu... Caralho e que diabo... Caralho... Hahahaha... Caralho... Hahahaha... 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 Me matou... Hahahaha... Eles mobilizaram um mosquito 10 horas mesmo, tá bom Vamos aqui, Valder O companheiro tá de volta na luta Lançando um bom trabalho 10 horas mesmo Eu quero Pá, tem um cara aqui Dois é dois Dois é dois Dois é dois Mais três Morreu, morreu É caralho, Carumbé, tu roubou mais duas que o Minha daí Certeza que o Sandotão ali na supressão ali era selva pro Carumbé Caso a caminho Então olha, chamou-lhe do espaço Eu voltei O que é isso, o cara tá tirando aqui embaixo? Ô louco, esse shit aí é foda hein Tchau Quim juntar aqui, juntar aqui a migalha que deixaram pra mim aqui embaixo Eu não achei o telefone Oi Qual foi que vocês pegaram? Seu esquadrão tá na zona segura Aqui o telefone Aqui o telefone Prata Prata Ninguém o telefone Prata Cadê? Já roubei o homem Seu colega tá remobilizando Caçada aí O objetivo é simples Todos os alvos da caçada Só lá embaixo Eu diminuí Sacando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Caçada? Nossa, é? Bárbara confirmada Já achei o resto dele Não, não tem nem lugar loot Ah, não matou, não mata mais Time, isso aqui é um bot lobby Não, loot Bost lobby Por aí Certo 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 Ih, rapaz o que eu gosto de ser gosta gosta é o que gosta é o bravo derrubado é o herói e a injeção agora sem nada ele tem cara lá na frente lá na portinha duro por causa de um negócio assim o cara saiu do meu time agorinha aqui ó ataque aéreo ali abrindo é bravo saiu de lado do clube, pegou a volta ali mano tem que guardar aqui essa barra essa sniper é muito ruim mano na casa do vovó time na loja mano vocês pegaram todo aquele dinheiro que já ficou indo tá ali? onde é que tá? ah tá tô indo também Raul, mete o pé e que caralho? que nada voltei paulo voltou vou tomar pisada aqui ó eu tava mais de corrida eu tava mais de corrida 3 cara na loja da vovó que caramba tem não tem não tem não tem que falar isso não tem que falar isso não tem uma pisada aqui vai vai não e vai não caramba a pisadinha ali é não tem ninguém mano 2 vagabundo ah me pegou pô 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 falei pra você não erra o porra olha aí O cara acentou-lhe a 12 e agora em nós, velho. Exatamente. A porta do caramba se auto-reabriu de novo. O que é o paraquedas? A porta do Brasil está lá. Pô, vai vir nessa caixa, hein? Eu não ia nessa caixa, não. Valei. Tá, tá embaçado. Resurgência quase acabando. Vai valer a pena. Lembrava-se de ter marcado. Boa marcha. Marquando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Ele pulou, ele pulou. Pulou dois. Abinjado, abinjado. Ainda tem no teto, ainda tem no teto. Pulou outro do teto. Não vai, não vai, caramba. Não vai, caramba. É uma galera. Para um. Outro. Era dois. Matei um e vencei o outro. O inimigo católico, cuidado. Vai com ele na mesa. A liquidação acabou. Ajustando o preço. Seu companheiro está de volta na luta. O Miozinho caçando o solo. Eles não andam mais rastreando você. Você despeçou eles. Ai, caramba. O Miozinho, vem com a gente aqui. Curly dust. Curly dust. A ressurjência já era. Tem mais segunda chance. Uh. Bora fechar. A ressurjência. Cadê o dinheiro? Vamos botar uma caixa aí. Pega o dinheiro em Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Nossa Aí o dinheiro Quanto tem gente Ataque de morteiro aliado em avó Vamos Tem muita gente pra lá Vamos rotacionar pelo túnel pra pegar a parte de baixo Bora Ou já dá pra ir direto Não, acho que não dá mais pra ir no túnel não É, vamos direto então Tem contratos muito valiosos em show Mais risco Tô aqui no meio da rua Tô com o meu mano Tô com o meu mano O cara me matou no Kiki Tô tudo perto Tudo perto Tá tudo amaçando Tô até eu tô lá, Bruno Ah, mas eu vi muito abaixo, né? Quero dar pelo banheiro lá. Caixas de suprimentos marcadas. Assegura os locais. Ah, caramba! Caixa assegurada. Cadê de alguém? Joga logo essa loja aí pra confundir. Especialista de milha. Especialista? Porque os caras são K-BOYs. Tá, mas eu não sei não, mas eu não vi isso. Basta no milha, basta no milha. Que é? Mata a cara. Vamos ao zumbi aí. Vamos ao zumbi. Como é bom morrer. Atende. Ah, mas não tem uns caras, velho. Pizza, pizza, pizza. Tinha pizza no chão. Que que tu tá fazendo? Não, não, não. Pizza no chão é melhor do que isso. Tem uma lá que eu vi. Cai especialista aí, ó. Cai daí. Cadê a pizza arrombado? Cadê a pizza? Não é, cara. Não era pizza, eu tô falando, mano. É o especialista que tem lá no chão. Cai na tua frente aí. Caiu rindo, né? Pulo o último que tava no teto. Oito que tava no teto. Também aqui, marcado. Na frente. Só tem um vivo de vocês hoje, hein? Esse cara tá fazendo... Carambola tá amassando, rapaz! É o dono do servidor. Ele sabe que é um bot lobby. É bosta lobby, né? Tô contra ele, cara, um BX1. Na pra frente. Não, moleque! Carambola, carrinho do time. Caramba, ele jogou só no sucesso agora. Exército não é um serve, Frank. Vencemos! Boa, moleque! Vencemos! Não! Vencemos! É isso aí, vencemos! Muito obrigado pelas contribuições de todos vocês. Silvio, quase acabou com a play falando que tinha uma pizza ali. Eu quero saber o que é que tu fez pra te cheirar tanto gás. Ah, especialista não, sim. Olha, ele caladinho de especialista, não falou nada. Mano, eu nem lembro quando foi que eu achei esse especialista. Parar esse finalzinho aí foi tenso, hein, mano? Foi, moleque. Foi a reviravonta do século. O moleque ficou... O moleque pegou o rococó aí no final que... Ele foi parar lá no gás do outro lado, moleque! E, mano, quando eu escutei o passo dele vindo... Eles nem esperavam, né, mano? Quando eu escutei o passo dele vindo...